As Forças Armadas vão ocupar o Complexo da Maré na Zona Norte do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito hoje após reunião entre o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o Governador do Rio, Sérgio Cabral. O encontro aconteceu para determinar as ações das Forças Federais após os ataques a comunidades pacificadas no Estado na semana passada. O envio das tropas ao Complexo da Maré vai ajudar a preparar a instalação de uma unidade de polícia pacificadora na área, tida como estratégica graças à sua localização próxima ao aeroporto e entre as principais vias expressas da cidade. Segundo o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não há prazo definido para a permanência das tropas no Rio. Essa é uma situação definitiva do ponto de vista do Estado brasileiro. No primeiro momento, feito com o apoio das Forças Federais. No segundo momento, com as forças do Estado do Rio de Janeiro. Mas a presença do Estado brasileiro no Complexo da Maré, ela veio para não mais terminar. Justamente como tem sido feito em outras comunidades, também com o apoio do Governo Federal. Representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e das Forças Armadas vão participar da operação. Cardoso garantiu que as ações não vão afetar os jogos da Copa do Mundo. Nós temos efetivo suficiente e necessário para todas as eventuais intercorrências que, porventura, se verifiquem ao longo da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. Obrigado. Obrigado.